E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal! No episódio de hoje... Bom, não é bem um episódio, mas... Eu senti que eu deveria voltar aqui novamente no terceiro semestre em Shinjuku Para poder entregar uma coisa que eu estou devendo a vocês Pelo menos nesse vídeo em específico eu vou trazer uma das três batalhas extras que temos na Velvet Room aqui nesse jogo E as pessoas estão bebendo essa hora Eles devem estar passando por tempos difíceis ou não ligam para o trabalho Eu acho que eles não ligam, mano, mas... É... Terceiro semestre é tudo sobre isso Ou eles estão super felizes ou tem alguém deprimido que ainda não... Teve o efeito da felicidade do Maru, que bom Vamos entrar na Velvet Room, finalmente, Lavenza Eu sei que você está me esperando aí já horas porque eu estava ensaiando a batalha antes Mas é... Antes de começarmos de fato essa batalha Vocês têm que saber de algumas coisas Primeiro, os personagens que eu vou usar não serão os personagens super roubados Que todo mundo está acostumado, como o Yoshitsune ou o Kaguya Eu estarei usando um set bem normal de personas Não vou usar todos esses, mas... Dentre esses, alguns eu vou usar o Mara só pelo meme Mas, é... Eu vou estar usando personas normais aqui porque eu quero chegar ao meu limite No melhor dos casos possível Em seguida, outra coisa que vocês têm que estar cientes é que estaremos jogando na dificuldade Merciless Ou seja, para isso eu precisarei de alguns personagens com resistências diferentes Dado o fato de que estaremos sozinhos apenas com o Joker Então, tendo tudo isso em mente e anotado no papel Tem mais uma coisa que vocês precisam saber Na verdade, eu acho que isso já é mais senso comum do que qualquer outra coisa Como eu não vou estar usando personas super roubados como o Yoshitsune ou o Kaguya E... Um set normal de personas E vou estar jogando sozinho com o Joker Ah, uma coisa antes Eu vou estar jogando na dificuldade mais alta Nós temos a dificuldade de nível 50 e uma dificuldade de nível mais alto Contra os dois protagonistas Eu vou estar jogando na dificuldade mais alta Porque... Enfim E... Sabendo de todas as situações que eu estava dizendo antes De que eu estou apenas com o Joker E sem Kaguya ou Yoshitsune Nós não vamos ir atrás desses bônus aqui Principalmente porque não estamos com a Kaguya Para dar muito dano Blast E não temos Morgana para dar o adicional de bônus ainda também Eu vou estar jogando de um jeito super simples Apenas para ver se a gente consegue derrotar ele de um jeito normal E... É! Vamos lá! É hora de começar a batalha Contra Makoto Yuki ou Minato Warisato Eu prefiro o nome Minato Mas como você queira chamar Tá valendo E aí tá ele Cara, esse modelo 3D é tão bonito Pena que eu vou ter que dar uma surra nele E acabar com a cara dele Bom Para essa batalha Vocês já devem saber que As batalhas contra os protagonistas É ensaiada Então Eles tem a mesma sequência de habilidades O tempo inteiro Por isso Eu sei exatamente o que fazer Em cada turno Começando com o Phantom Show Já que ele tem o HP inteiro Não vai me custar nada Eu vou deixar ele Para tomar um técnico Ou se eu precisar Mas na verdade Eu só quero ganhar turnos aqui Para me dar o Concentrate Em seguida dar um Debilitation nele Porque a primeira skill que ele vai usar É um Blazing Hell Então Haster Ele vai estar equipado conosco Para poder Tancar o dano que ele vai dar No Blazing Hell Essa é uma batalha Que você precisa ter em mente As habilidades que ele vai usar E ter os personagens adequados Para poder ter a resistência Se você for jogar do mesmo jeito Que eu estou jogando aqui É claro que se você tiver Sua equipe inteira E tudo mais Mas você pode jogar De um jeito um pouco menos cuidadoso Mas Para mim No meu caso Eu vou estar tomando muito cuidado Com as propriedades Dos meus personagens E dos personagens dele também Então Agora Com a Maria Eu vou Apera esterilada que para Porque ela tem resistência Ao vacuum wave Que ele vai usar agora Assim Eu consigo Tancar um pouquinho E agora Ele acabou de assinar O seu tratado de morte Essa é a palavra Não O seu contra Eu não sei Ele vai tomar bastante dano Porque temos o concentration Ele tem o debilitante E eu tenho o Maígan A fraqueza do personagens Que ele equipou Para usar o vacuum wave E agora Eu vou dar mais uma vez O debilitante nele Porque assim eu consigo Estender os seus turnos De debilitante Sabendo que O Raul Ele vai tancar o seu Maígan Também Logo em seguida Porque Enfim Eu tenho propriedade para isso Eu vou apenas Observar ele Tentar fazer alguma coisa Comigo Cara É uma pena Como o Tanaros Não consegue fazer Cócegas no Joker Quando ele está com o Raul Equipado E bom Por falar em fazer Cócegas Vamos deixar agora Que o Hewland Equipado Porque ele vai usar O Vorpal Blade E por isso Eu preciso de toda A defesa possível Aqui Porque o Siegfried Ele machuca E bom Eu vou trazer de novo O Raul para o campo Porque ele vai usar O Meg Dolan Logo em seguida Eu preciso do Raul aqui Não porque eu vou Tancar isso Mas Porque eu tenho um bom nível De Endurance com ele Não o mais alto de todos Mas é o suficiente Para o que eu quero E bom Você já deve ter visto Não é? Por mais que pareça Você tentador Ele tem fraqueza Cursed de novo Porém O seu próximo ataque Vai ser um Cosmic Flare Então Para ter certeza Que eu vou aguentar Eu vou equipar o Black Frost Eu não vou atrás Da fraqueza dele agora Mas eu vou fazer uma coisa Eu não vou perder turnos aqui Estarei usando uma Star Onion Para poder aumentar O meu dano Com o Concentrate Entre aspas E assim Eu tanto vou Tantar o dano dele Quanto vou estar Com o Concentrate E também Ele tem o Debrite Como vocês já viram Ele equipou o Warpheus Que significa Que ele está Com fraqueza Cursed novamente E Bom Eu não queria ser ele Aqui nessa situação Antes de fazer Qualquer outra coisa Eu preciso Eu vou ter que estender O Debrite dele Não é? Eu não tenho escolha Se eu não me engano Ele vai perder o Debrite Daqui a dois turnos E O seu próximo dano Depois desse Concentrate Não é nada legal Então Por mais que eu quisesse Só usar O dano Cursed logo nele Eu vou me proteger Primeiro É mais seguro Porque Door of Hades Ah Isso vai doer Cara Aguenta firme Joker Por favor Ok É Isso foi com A nossa defesa aumentada Não Eu não estava com defesa aumentada Pode crer Então tudo bem Eu só estava com o Block Mesmo Mas Ainda assim É Door of Hades Danos All Mining Nesse jogo em especifico Não são muito legais Contra o nosso protagonista Assim como O dano Blast Não é contra uma coisa Quando ele equipa Esse Persona E agora Eu vou usar o Salvation Para curar novamente o Joker Em seguida Ele vai usar o Charge O que significa Que o próximo dano Que ele vai dar Tem que ser um dano De físico Ou de Gun Então Pequeno spoiler É uma Riot Gun Tem um Persona Adequado para poder Tancar isso daqui Eu vou Simplesmente equipar O Kuril Aqui Porque ele é que vai Aguentar isso Na verdade Não É Eu vou deixar ele equipado Eu tenho outro Persona Que aguentaria o Riot Gun Mas Eu não vou querer usar ele agora Ele é minha carta na manga Eu acho que você já sabe quem é Não Não é nenhum Yoshitsune Nem nada Vocês viram os personagens Que eu tenho Mas Eu vou trazer ele Muito em breve Ok E agora Tudo resetou Acabou o turno dele Depois do Riot Gun Tudo volta A mesma ordem de sempre O que significa Que o seu próximo ataque Vai ser novamente Um Blazing Hell Black Frost aqui agora Para poder nos dar A resistência que precisamos Para esse dano fogo E eu vou só aumentar O SP do Joker Eu acho que é o ideal aqui agora Eu não quero contar Com nenhum Detox Ou aliás Eu não quero contar Com nenhuma habilidade Do Maruki Para poder aumentar O SP Eu vou só dar Repel nesse dano de fogo E é Eu sinto muito Minato Mas A coisa já está feia para você Eu já dominei essa batalha Você não vai conseguir Fazer mais nada Como o Vacuum Wave Eu sou o próximo dano Eu vou equipar a Maria Para poder aguentar isso daqui E agora É Ele acabou de Novamente Coitado cara Eu fico com pena dele Porque ele tem que seguir o script Enquanto eu posso fazer O que eu quiser Com o Raul por exemplo E dá Incríveis Mildedas Eu poderia ter dado mais dano Mas tudo bem É Eu não tinha Concentrate Se eu não me engano Então Faz sentido eu não ter dado Tanto dano assim Mas é Eu gosto da sua atitude Marcos Você não quer ficar para trás E Infelizmente Chega a ser patético Cara É por isso que essa batalha Ela é um pouco Hum Como eu posso dizer Quando você está sozinho E você Simplesmente quer vencer ele De algum jeito Você tem que se atentar Aos personagens Que ele usa E aos que você usa Com resistência Diferentes Eu não quis optar Por todos os meus Personagens darem drain Ou coisa do tipo Eu acho isso Muito roubado E Ó sério A gente não precisa disso O jogo já está ganho aqui É só questão de tempo mesmo Eu só Não queria tirar muito Do clima que se dá batalha Eu queria fazer uma Combinação de Repel De drain Um pouquinho de resistência Pra poder trazer um pouco Mais de ação ao vídeo Eu sei Eu jogo mais pra entreter Vocês no vídeo Do que pra qualquer outra coisa É um pecado meu Talvez Eu não sei Me julguem Mas É o que eu gosto de fazer Em McDowellan agora Com o Messia Isso não vai dar muito dano Cara Sinto muito Se não for um Dawn of Hades Eu não tenho medo nenhum E bom Ele trouxe o Messia em campo Como vocês viram Pra usar esse McDowellan O que significa Que eu poderia ir direto Pro Maigan aqui Dar um pouquinho de dano nele Isso vai me custar Sofrer o próximo dano Do Cosmic Fair Que ele vai usar Porém Eu vou usar um item aqui Pra poder Deixar a batalha um pouco Mais dinâmica também E não ficar dependendo Só de resistência De pessoas Porque É Esse é o tipo de batalha Super chata Que você não quer ver Sendo scriptada totalmente Bom Ele vai usar o Orphus agora Com o Cosmic Fair Ele acaba Pobre Makoto Ou Minato Eu misturo as vezes Mas enfim Vamos dar o Debilitation nele Porque em seguida Ele vai só usar o Concentrate E Boy oh boy Ele não vai ficar muito bem Daqui pra frente No seu próximo turno Eu tô usando o Debilitation Justamente porque eu quero Fazer com que ele perca Sua agilidade E sua accuracy Então Com sorte Ele erra Esse Door of Hades Eu sei Eu tenho 500 de HP Eu estou com o Guard Mas ainda assim Eu tenho medo Desse Door of Hades Me dá muito dano Você não quer Tancar isso daqui Sem o Guard Só pra constar Dá muito mais dano Do que parece E bom Vamos dar o Concentrate De dano do Raul Porque agora Ele vai dar o Charge Mais uma vez O que significa Que temos mais um turno Extra aqui Com o Sig Free em campo Eu só preciso trazer O Kill Heelan Ou a minha carta Na manga Que eu acho que já tá na hora De mostrar pra vocês Vocês já devem ter visto Eu passando por ele E É Abaddon É um dos melhores Personas para A maioria das batalhas Nesse jogo Não só Ele tem várias habilidades Dependendo de como Que você faz ele Como ele também tem Várias resistências E tudo mais E É Mas que eu estou Eu estou rindo da sua cara Enquanto eu atiro em você Porque Eu tenho Drain Riot Gun Então Ou melhor a danos de guns Em específico Mas Apenas me cure Meu amigo Isso é ridículo Cara O Ebron é muito bom Não só pelos seus Estatus de resistência Padrões Que não vem De nenhuma modificação dele Mas pelo fato De que ele é um dos Personas com o maior Estatus possível De Endurance Então Mesmo quando você Não tem resistência Como agora Eu ainda se tanquei Bastante do seu dano Do Blazing Hell E O Detox Só veio pra me ajudar Mais ainda Muito obrigado Maruki Bom Agora como estamos No último turno Na última rodada De três Turnos que eu queria Passar com ele Apenas aqui Pra eu não deixar Essa batalha muito longa Eu vou correr Um pouquinho de risco Aqui Vamos colocar qualquer Persona com Independente da resistência Que ele tenha Só pra ver Quanto de dano Que esse cara Vai nos dar Jogando justo Sem ter nenhuma resistência Com o Persona O Persona Sem Endurance Alto E Esse vacuum wave Deve doer Eu imagino Ok É Eu tentei Minato Você viu Eu juro que eu me esforcei Mas Não Você não vai conseguir Cara É hora de trazermos As armas grandes Em campo Então Raul Mostra pra esse cara Do que que você é feito Quase Eu me pergunto Se eu consigo Derrotar ele aqui agora Sem o meu concentrate Vamos tentar Será que eu consigo Derrotar ele aqui Não Não é possível Ele ficou Um de HP Eu não acredito Ele com certeza Tá com menos de Três dígitos de HP Sem dúvida nenhuma Qualquer dano aqui Mata ele Então Eu sinto muito Minato É É o que eu vou fazer Eu não vou pegar leve Com você Cara Maria Apenas Acabe com isso Bom Essa foi a batalha Com o protagonista De Persona 3 De longe O meu protagonista Favorito Eu não vou mentir Vocês ainda tem muito Pra ouvir de mim Sobre esse jogo Eu sei que É um jogo Que eu adoro muito E Eu nunca trouxe Muitos conteúdos Sobre ele Mas eu estou ansioso Para o futuro Talvez Bom Pessoal Esse foi o primeiro vídeo Que eu queria trazer Para vocês Em breve Traremos Fog Days Que é a batalha Contra o Yu Narukami Como vocês preferirem Chamar Sei lá Protagonista Persona 4 O cara de óculos E Em seguida Contra a Lavenza Um belo De um desafio Eu não vou mentir Essa luta Contra o Minato Foi de longe A mais fácil Na minha opinião Contra o Yu Nós teremos Que nos preocupar Com algumas outras coisas Mas eu tenho Uma estratégia Um pouco mais legal Para trazer para ela Algo um pouco Fora do comum Que talvez você queira Para implementar Suas próximas batalhas Quem sabe Então Fique atento Para o próximo vídeo Que eu estarei trazendo Dele E também Da Lavenza Que vai ser Né Véros interessante E assim Nós estaremos Bem próximos De terminar Qualquer conteúdo Adicional Que eu tenho Para trazer De Persona 5 Royal Aqui nesse canal Bom pessoal Muito obrigado Para assistirem E até mais